Boa tarde meus amigos, tudo bem? Estou fazendo essa instalação desse multisplit hoje, um bisplit de 9 mais 9 mil BTUs da Springer Midea e aí eu quero mostrar para vocês aqui esse detalhe do cortador de tubos catraca da Master Cool uma coisa que é uma mão na roda, eu estou com ele posicionado, aqui nós temos essa infraestrutura aqui seria difícil para a gente usar um cortador normal e conseguir girar ele 360 graus aí a gente usa esse artifício aqui do cortador de tubos, ele está posicionado, eu só vou virando ele aqui e aí depois eu aperto ele aqui, ele tem onde você dá a pressão aqui no cortador e aí eu vou virando ele e aí com isso eu consigo fazer o corte 100% aqui do tubo num lugar de pouco espaço aí eu acho que já está bom, agora eu vou soltar ele, tirei ele fora está cortado o tubo a vantagem desse cortador de tubos é que ele não amassa a tubulação de cobre ele deixa ela bem rente com pouca rebarba, então ele faz um corte melhor do que o cortador normal esse é o segundo ponto positivo de vantagem desse cortador beleza então pessoal, show de bola né esse cortador de tubos se você gostou dele, comenta aqui, deixa nos comentários o que você achou dessa ferramenta não esquece também de se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito aqui embaixo tem um botão para você se inscrever ativa também o sininho da notificação dessa forma você vai ser notificado em primeira mão do nosso conteúdo não deixe de curtir também as nossas redes sociais no facebook e também no instagram um abraço, tudo de bom e se você não é inscrito tem um botãozinho vermelho aqui embaixo se inscreve, ativa o sininho errou ativa o sininho da notificação sininho é pra acabar se inscreva aperta o sininho se inscreva, saiu também assim? se inscreva, aperta o sininho tá, então vamos fazer de novo vamos fazer de novo o sininho da notificação